13 de dezembro, é o tricentésimo quadragésimo oitavo dia do ano no calendário gregoriano Faltam 18 dias para acabar o ano Hoje é o dia do cego e do oculista Dia do marinheiro Dia do pedreiro Dia do engenheiro avaliador e perito de engenharia Dia nacional do forró E hoje é o dia da república em Malta Segundo livro, o Icaniano do dia a dia, de Gerina Danuis Dia de Santa Lúcia Neste dia, um festival de velas é celebrado por toda a Suécia A primeira filha de cada família usa uma vestimenta branca esvoaçante E uma coroa de velas em volta da cabeça Obviamente, em referência aos antigos símbolos pagãos do fogo e da luz doadora de vida A filha tradicionalmente serve o café da manhã na cama de seus pais